Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vídeo novo aqui no canal, então já chega, claro, dando aquela voadora naquele like que só você pode dar. E hoje galera, eu vim aqui, eu tô aqui com... Fazendo aquela aplicação básica que eu falei pra vocês que ia trazer aqui pro canal. A gente tá aqui com o renovador, certo? Ou seja, um revitalizador. E esse aqui é o preparador. Vamos colocar desse jeito aqui, da Draco, ok? Os dois. A gente vai tá fazendo aqui a aplicação. Espero que vocês estejam vendo aí tudo certinho. Sei que não tá tão cedo aqui. Mas tipo, tá meio nublado. Mas espero que vocês vejam bem no detalhe de como a moto tá, ok? Olha só aqui os detalhes. Tudo certinho aqui. Essa parte aqui da frente também. Ó, essa parte aqui da frente do paralama dianteiro. Essa parte aqui do outro lado. Então deixa eu dar uma olhada aqui. Essa parte aqui, ó, também, certo? Deixar bem exposto aqui pra que vocês possam ver. Então, literalmente, esse é o antes. Então a gente vai tá fazendo aqui a aplicação. E eu vou tá trazendo pra vocês como é que ficou aqui o resultado, ok? Então eu vou tá dando um corte aqui no vídeo. E vou tá trazendo no detalhe agora como que vai ficar a moto depois que a gente fizer a aplicação do produto, ok? Então eu trouxe só um pano aqui, galera. Mas eu vou ver aqui o que é que vai dar pra fazer. E vou tá trazendo tudo aqui pra vocês, ok? Então fica aí que eu vou dar um corte aqui e a gente já volta. Bom, pessoal, aqui vai ser o seguinte. Esse aqui, certo? Ele é o limpador, ok? Então ele é o limpador. A gente vai fazer o quê? A gente vai aplicar, certo? Fazer uma aplicação aqui modesta. E vai deixar um pouco. E a gente vai passar ali o pincel pra ensabuar. E depois a gente tira e já vem passando o revitalizador. Então necessariamente a gente vai fazer isso aqui em todas as partes pretas da moto que a gente acha que precisa passar um revitalizador ali legal, ok? Então, primeiro ponto a gente aplicou. Eu vou pegar aqui, ó. Tô gravando aqui com a mão. Mas não tem problema. Acabou caindo ali. Tudo certo. E aqui a gente vai passar aqui, ó. Tô com a mão esquerda. E ele vai fazer essa espuminha, como vocês estão vendo aqui, certo? Então a gente passa pra ele fazer a limpeza e automaticamente, vamos dizer assim, pra que o produto, né, ele possa penetrar melhor, entendeu? Então a gente vai aqui. Logo depois a gente já vem passando o revitalizador. E eu vou tá mostrando a vocês, vou tá fazendo o processo todo aqui na moto, ok? Bom pessoal, literalmente a gente tá aqui na última parte. Essa parte aqui frontal, certo? A gente acabou de passar todo aqui. Agora é só remover mesmo e fazer a aplicação do revitalizador, ok? Bom pessoal, daqui a gente já finalizou, certo? Galera, só um feedback aqui, passando o preparador. Vocês já podem ver aqui a diferença. Ela literalmente já é notória. O plástico já fica com outra tonalidade. Então é como se já tivesse passado o revitalizador. Mas não. Literalmente a gente não passou nada ainda. Só o preparador. Então vocês já podem ver aqui, ó. Que a cor necessariamente ela já fica outra. Ela já dá, vamos dizer assim, outra tonalidade. Então tipo, agora a gente vai fazer a aplicação do revitalizador. E eu vou tá mostrando tudo aqui pra vocês. Mas vocês já podem ver aqui, que literalmente a cor onde a gente passou, vamos dizer assim, preparador. A cor já tá outra. Então a gente vai fazer agora a aplicação do revitalizador. E eu vou tá trazendo tudo aqui pra vocês, ok? Pessoal, então a quantidade. Eu vou colocar a quantidade mínima, certo? Só uma gota aqui, pra essa parte aqui do painel, ok? Não precisa colocar muito. Então eu vou tá fazendo aqui e vou tá mostrando o resultado pra vocês, ok? Bom galera, finalizando aqui o vídeo e mostrando pra vocês o resultado. Pega o antes e depois que tá no início do vídeo, certo? Faz a comparação pra você ver, cara, a mudança. Então tipo assim, é um produto que realmente, de fato, ele cumpre o que promete. Essas partes aqui, tem vídeo aqui já no canal também, mostrando que ela tava bem esbranquiçada. Essa outra parte aqui, galera, olha só a diferença. Quando a gente faz e fez, na verdade, né? A aplicação. A aplicação, essas partes aqui também, ok? Aqui atrás, cara, eu vou falar pra você. Eu vou tá upando, galera, o vídeo em 4K, certo? Pra vocês verem aí na melhor resolução possível do resultado. Galera, super recomendo, super indico. Eu vou tá vendo com o pessoal lá da loja, certo? A gente não tá ganhando nada pra tá divulgando, certo? Mas eu vou tá entrando em contato com o pessoal da loja, ver se ele consegue algum cupom de desconto, certo? E eu vou tá deixando pra vocês estarem comprando, adquirindo aí na descrição, ok? Só pra dar aquela força mesmo. Então tipo assim, cara, muito top o produto, muito top o resultado. E tipo assim, uma aplicação fácil, rápida, basicamente não levou mais do que eu acredito que o vídeo não chegou a nem 10 minutos, eu acredito, certo? Então tipo, cara, super recomendo mesmo. Então esse aqui, literalmente, foi o resultado da revitalização do plástico aqui que a gente fez. Essa parte preta a gente sabe muito bem que sofre muito com o sol. Quem tem bici, quem tem qualquer outra moto aí que tem parte preta, sabe que com o sol castiga bastante. Então a gente fez isso aqui, fez essa aplicação. Um produto simples. Esses dois aqui, ó. Esse aqui, como eu falei no início do vídeo, esse é o limpador. Antes de passar o revitalizador, você vai passar esse aqui pra tá, vamos dizer assim, limpando, ok? Deixando o plástico ali preparado. E logo em seguida, você vai tá passando esse outro aqui, galera. Olha só. Esse aqui que é o renovador de plástico, ok? Então tipo assim, cara, super recomendo. O produto, literalmente, atendeu as expectativas. Então assim, esse é o resultado que vocês estão vendo aqui da nossa moto. Então a gente sabe que a gente tem que ter aquele certo cuidado. Pra que, vamos dizer assim, a gente não perca também todo o dinheiro. Porque se a gente não tomar cuidado, acaba aqui estragando bem fácil. E o prejuízo, vamos colocar, que é muito maior, ok? Então testei e o produto, literalmente, está aprovado, ok, galera? Então eu vou tá encerrando por aqui. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho pra você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Então é isso aí, galera, beleza? Até o próximo vídeo. Falou?